Música Naná Vasconcelos e Lui Coimbra fazem uma parceria espontânea e com muito improviso. Marca dos dois nos palcos mundo afora. Eles defendem que a arte deve estar mais presente no dia a dia das escolas. Educação ambiental e respeito à natureza podem andar junto com criatividade e tecnologia. Naná, que começou a tocar os tambores do maracatu em Recife aos 12 anos, acredita que o caminho para uma conscientização mais rápida e fácil de trabalhos que envolvam direitos ambientais e preservação de florestas está mesmo na educação. O meu projeto musical, o ABC musical, o Língua Mãe, são suítes folclóricas brasileiras. A criança aprende sobre o Brasil através do folclore. Então isso eu acho que é a maior importância, que volta a ter música nas escolas, que as crianças aprendam a importância da natureza. É o futuro do Brasil, né? A gente tem que lembrar sempre que a fixação dos conteúdos éticos, trabalhados na primeira e segunda infância, elas se registram para o restante da vida. Então a pessoa se acostumar, desde o início da vida, a lidar bem com os espaços, com a natureza, com as pessoas, de uma forma muito mais adequada, não predatória, não excludente, inclusiva, relacional de maneira adequada, é muito melhor para a nossa sociedade como um todo. Lu, e você? Como é que foi a sua formação musical, já que você é um multistrumentista aí, tocando tantos instrumentos diferentes? Eu comecei em casa, minha casa era uma casa muito musical, meu pai gostava de música, estava até falando com o Naná, eu via muito Silvio Caldas, eu via todas essas coisas da bossa nova, começo disso aí quando eu era criança. Me interessei muito cedo por violão, pelo canto, pelas coisas. E mais tarde apareceu, através também de Vila Lobos, dos discos que eu ouvia do Milton Nascimento, quando eu conheci o Naná, foi aí antes, antes, teve mil, muito tempo antes de eu imaginar, nunca me imaginar que ia conhecer, que ia estar tocando com ele e tudo mais. Através dos discos eu fui, me emocionou muito também a coisa das músicas populares, tinha aquela coleção do Marcos Pereira, eu tinha tudo aquilo, eu ouvia tudo, que tinha, gravava em Ló, gravava música em gravar, música regional, música do Marajó, música de Pernambuco, música do Brasil inteiro, então eu ouvia muito. E quando eu comecei a tocar, isso foi aflorando, né? Hoje mesmo eu gosto muito de música, como é que a gente pode chamar, eu não gosto nem de chamar de música folclórica, mas a música popular brasileira, dessa que passa de tradição oral, que às vezes não é nem gravada. Você falou um negócio interessante, que o Brasil é tão miscigenado, que tem essa coisa assim, tem música popular e música pra pular. Pra pular. E tem de excelente qualidade, dos dois lados, né? Uma coisa não tem nada, do outro. E você fala, a gente falando desse assunto de meio ambiente, de reciclagem, a reciclagem também passa pela música. Totalmente. Não, é que esse show aqui é um monumento à reciclagem, né? Porque são pedaços de música que a gente pega e retrabalha aquilo, vai misturando, é uma delícia. Bem, pra finalizar, Naná Vasconcelos, eu queria que você então falasse pra gente qual deveria ser o segredo, ou qual deveria ser a solução pra que o brasileiro fosse pra selva, não só o que a sua música diz, mas realmente fosse pra selva, voltar-se os seus olhos pras questões ambientais. Tudo tem a ver com educação. Pensar em colocar arte nas escolas, eu acho que é um pontapé inicial, né? Pra dar a essas crianças uma visão futura melhor, orgânica. Isso não anula toda a coisa tecnológica que está aí presente e disponível. É a mistura dos dois é que vai ser a saída. Claro, tá certo. Sempre a questão ambiental pode ser colocada em diversas disciplinas. Além de disciplinas específicas, é um tema que pode realmente estar presente de modo transversal em vários outros aspectos, em várias outras disciplinas. E, Lu, e você com o mar verde, o mar verde do mar, não? Água verde do mar. Água verde do mar. Então, qual deveria ser, então, a palavra, a dica que você daria pra que a gente tivesse voltado pras questões do meio ambiente? Eu acho que a música, no que eu trabalho, né? Eu sempre procuro escolher as letras que eu vou cantar, que seja uma mensagem positiva, que seja uma coisa que desperte curiosidade em quem está ouvindo, pra pensar nas coisas do Brasil, nas coisas da vida de cada um. Eu acho que a curiosidade já é um grande caminho, né? Tá certo. Muitíssimo obrigada. Obrigado. Tudo de bom. Foi um prazer enorme, claro, conversar com vocês. Obrigado. O refrão fica por aqui. Você também pode mandar a sua sugestão pro nosso programa. Escreva refrão.just.br. A gente também está na internet com uma página inteirinha para o programa. www.youtube.com barra programa refrão. Você fica com um pouco mais de Naná Vasconcelos, Lu e Coimbra. Refrão, aqui a música dá o que falar. E aí E aí E aí E aí Nas águas verdes do mar Tem um paquete bonito Nas águas verdes do mar Tem um paquete bonito Quando o farol viu o sinal Eu avistei pouco rio Quando o farol viu o sinal Eu avistei pouco rio Tem um paquete bonito no mar 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 Nas águas perdidas Tem um paquete bonito Nas águas perdidas Tem um paquete bonito Quando o farol ensinar Eu avistei por rio Quando o farol ensinar Eu avistei por rio Tem um paquete bonito no mar 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 Tem um paquete bonito no mar